E um estudo realizado pela Embrapa Agropecuário Oeste, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, mostrou que o uso da cultivar de capim BRS Zuri, antecedendo o plantio da soja, é bastante viável e pode trazer bons resultados nos sistemas integrados de produção, lavoura e pecuária. Esta cultivar é conhecida pela elevada produção de forragem, chega até 40% maior que a braquiária, além de alto valor nutritivo, resistência à cigarrinha das pastagens e à mancha das folhas, o que a torna interessante para a alimentação do rebanho. Bom, vamos entender melhor sobre este estudo e como implementar o sistema integrado na fazenda. Eu vou direto até a minha querida cidade de Dourados, segundo o maior município do Mato Grosso do Sul, para conversar com o pesquisador e doutor em zootecnia, Luiz Armando Zago Machado. Doutor Luiz, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, nós agradecemos o convite para expor esses resultados. E hoje tem se utilizado muito para criar as ciências na integração lavoura-pecuária e outras braquiárias. E nós vemos que é necessário diversificar. E a pessoa que nos estimulou justamente a estudar esses pânicos mais altos está aqui, que é o Everaldo. Até então, a gente não recomendava muito esses pânicos, devido a dificuldade de dessicação humanística. Mas numa conversa lá por 2017, não foi, Everaldo? Numa feira, o Everaldo me falou, não, a melhor soja que eu tenho em cima dele, não basta os únicos que são muito parecidos. Entendi. Foi uma forte ideia. Doutor Luiz, só um minutinho. Deixa eu apresentar então para o nosso público de todo o Brasil, direto da minha querida cidade de Navirae, quem vai bater um papo com a gente, um dos beneficiados desse sistema integrado é o produtor rural Everaldo Jorge dos Reis. Ele é um dos amantes dos sistemas integrados de produção de carne e grãos. Everaldo, bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi e a esse bate-papo. Bom dia, Zago, bom dia, Mauro, bom dia a todos. Estamos aí para tirar as dúvidas, né? A gente já faz um trabalho há bastante tempo, então a gente sabe, tivemos os problemas, tivemos as vantagens, então tivemos de tudo, né? Então estamos aí para tirar as dúvidas. Bacana. Só lembrando que o estado de Mato Grosso do Sul, para quem não sabe, é o berço dos sistemas integrados no Brasil, não é mesmo, doutor Zago? Não é mesmo, Everaldo? Sim, a integração aqui, ela fez um ganho considerável para alguns fatores. A tecnologia que se foi desenvolvendo ao longo dessas últimas décadas, ela lidera bastante essa questão da integração muito forte. Entendi. Everaldo, quando que vocês se conhecem, quando que você bate um papo com o Zago e quando que você inicia uma implementação de sistema de integração na fazenda? Sim, a gente já tinha um trabalho muito antes, com outro colega nosso da Embrapa, que é o GECI, a gente fazia uns trabalhos de como desenvolver as gramíneas no inverno, né? Para fazer palhada para a soja. E, consequentemente, aí nessa época eu conheci o Zago, a gente arrenda a fazenda, né? A fazenda não é nossa, nós somos parceiros de duas fazendas que fazem integração na avulha-pecuária, e a partir daí a gente começou, como os proprietários são muito ligados à área da pecuária, da região, e a gente começou a estudar a forma de a gente ter o pasto no inverno, né? Após soja. E depois a gente começou a estudar também o plantio de milho com a braquiária, né? E aí começou o nosso trabalho, isso em 2017, mas a gente já tem um trabalho lá de uns 17, uns 18 anos mais ou menos já. Entendi. Pessoal, coincidência ou não, essa semana a gente apresentou um gado aqui, uma novilhada Nelore, zero dente sobre ano, produzida na fazenda que o Everaldo arrenda. É esse lote aí, ó. O pessoal deve se lembrar, essa semana o pessoal da originação da Friboi lá de Nova Andradina nos apresentou esse lote aí de novilhas, zero dentes, como eu disse, de quase 16 arrobas de peso, e que provavelmente foram terminadas através desse resultado, desse sistema de integração na fazenda há meio século. Foi isso, Everaldo? Isso, correto. Essa é uma novilhada que saiu lá de uma das fazendas que a gente arrenda. do proprietário Nelstitita, e esse gado aí foi de lá de uma área, inclusive, que é do Zuri. Maravilha. Ô, doutor Zago, o senhor falou que a ruzizienses é mais comum, mais famosa, né, para se usar no consórcio de integração. Mas, de repente, vem essa proposta do Zuri. Conta para a gente as vantagens do Zuri nesses sistemas integrados, o que o senhor apurou e o que o senhor pode compartilhar conosco. Bom, vamos começar pela ruzizienses, né? Vamos lá. Há alguns anos, algumas décadas aí. A macra ruziziense, ela tem a semente muito, preço baixo. É preço um terço, aumentado o preço da semente do Zuri. Então, o preço faz diferença aí, em ciclo curto. Ela cobre bem o sol e desseca com facilidade. Então, é espetacular. Porém, nós temos outros capins mais produtivos. E esses capins, o pânico é um desses que produz mais. Então, qual a vantagem desse pânico? Os pânicos são mais produtivos, têm um valor nutricional melhor. Produzem mais forragem na seca. Tem maior produção do pasto durante o período seco. Isso aqui, quando eu falo, às vezes, de outros colegas que trunem, aquele pessoal da pecuária tradicional, que tem pastagem velha de 5, 10 anos, e, em geral, os pânicos produzem menos. Porém, quando nós entramos na safrinha, na safra da soja, a passagem de 1, 2 anos, esses pânicos são muito produtivos na seca. Então, eles se destacam, é um destaque espetacular. Esses depósitos mais altos produzem muita raiz, embora raiz fina. E esses pânicos também, eles produzem menos como nessa fase inicial. Então, eles têm folhas longas, eles não precisam colocar tanto o fogo quanto o braquiário. E o boi gosta de comer folha, isso aí dá desempenho. Então, eu falo do Zuri, mas o Zuri, Mombassa, Miag, são pânicos de parte alta. O Zuri é um, digamos, o topo, é o último lançamento. Mas são esses pânicos de parte alta que são muito produtivos. Entendi. Eberardo, você usava a braquiária no seu sistema integrado anteriormente. De repente, você me passa para a Pânico, né? Você teve medo inicialmente? Como é que foi? Essa história, Amor, conheceu, assim, muito coincidentemente, foi lá atrás. A gente pegou um pasto novo para arrendar. E aí ele tinha MG5 e a metade do outro pasto era bombassa. Quando a gente começou a colheita, né? Plantamos tudo, até com um pouquinho de dificuldade, porque entorcerou muito bombassa, e era já bombassa de três, quatro, três anos, mais ou menos. Quando nós fomos colher, nós percebemos que a área do bombassa começou a produzir muito mais, né? A produção de sódio, a diferença era muito significativa. Foi aí que a gente conversou muito com os águas nessa época, com o GSI. E a gente tentou descobrir o porquê do pânico estar produzindo a mais uma quantidade até significativa. e aí a gente foi estudar atrás em busca de resposta, mas nós vimos que o enraizamento, a quantidade de raiz que o pânico deixa no solo é muito significativa para o soja, né? Tem um benefício, né? A vida microbiótica do solo é muito boa. E aí a gente começou alguns problemas com o bombassa, né? que era justamente a dessecação. Quando ele fica muito tardio, a dessecação começa a complicar um pouco. Entendi. Ah, então acho que o único problema seria a dessecação, doutor Zago, então, optando. Mas aí tem uma outra vantagem, né? Porque esse Zura, ele chega a dar um aumento de produtividade 40% maior que a braquiária, é isso? Sim. Em alguns períodos, a gente tem um experimento que começou em 2019, depois que a gente falou, com o... Lá para 2017, nós falamos com o Everaldo, e a primeira coisa que nós começamos a estudar foi a dessecação. Esse aí era o gargal principal. E depois disso, de a gente resolver esse problema da dessecação, nós começamos a comparar ele com outros cultivares, outras cultivares de pânico e de braquiária. Em alguns períodos, com alguns anos, ele produziu mais do que braquiária. Aí chegou a 15% até 40%. Então, ele é... um capim espetacular em termos de produtividade. E esse enraizamento que o general falou, nós observamos que ele produz muita raiz fina. Então, se esperar, por exemplo, descompactar solo, não é o caso. O caso aí tem que diversificar, por isso, ter áreas de braquiária, manter áreas de braquiária, digamos, para quem quer manter camadas de solo, uma braquiária brisante mais interessante. o pânico, ele é mais para estruturar solo. Ele tem muitas raízes finas, superficiais, e essas raízes fazem um excelente trabalho na melhoria física do solo, na estruturação desse solo. E... agora, é claro, tem algumas limitações que a gente tem que considerar, onde eu posso achar que esse capim vai resolver todos os problemas. Então, nós temos algumas limitações em que a gente vem trabalhando. Uma delas é a desfilecação. Entendi. Bom, já estão chegando algumas perguntas aqui. A Mari de Fernandópolis, aqui em São Paulo, está dizendo que está chovendo muito na região dela. Ela pergunta quando que eu entro com o júri antes da soja? E também tem uma outra pergunta aqui, do Mato Grosso, interior de Mato Grosso, do Fábio, lá de Peixoto de Azevedo. É possível plantar o júri consorciado com o milho safrinha? Quem é que pode responder isso para mim, para esses telespectadores? Eu respondo. Fica à vontade, Beraldo. Sim, não tenho dúvida. Nós já fizemos. A única preocupação que tem que tomar com o júri, com o pânico, com qualquer um deles, é você conseguir controlar o crescimento dele. Para isso, tem alguns herbicidas no mercado aí que você, muitas vezes, eu já fiz isso, em vez de fazer uma aplicação só para você dar aquela travada no pânico, no júri, você vai ter que fazer duas, mais ou menos. Então, é só acompanhar para não ter competição do milho com o júri. Entendi. E também a escolha do material do milho, que seja o material que tem inserção de espiga alto. Porque se for uma terra bem fértil, provavelmente, com essas mesmas, essas duas aplicações de herbicida para você dar uma travada no júri, ele possa crescer e atrapalhar na colheita. Entendi. Mas é tranquilo. Só que é muito mais, tem que ser um pouco mais técnico o trabalho. Tem que ter algumas observações, travar com esses produtos aí, esses graminicida que não mata, nenhuma dosagem bem leve, mas dá sim, sossegado. É, boa dica. E sobre essa questão da chuva, doutor Zago? Bom, aí só complementando, o general do favor, a gente está estudando também outros herbicidas que estão recomendados aí, um deles é o plifosato, que não é recomendado hoje, mas ele funciona muito bem com o pânio. E outra possibilidade é defasar a semeadura do capim, do zúri. Semeia o milho, entra posteriormente semeando o capim. É uma outra possibilidade de diminuir o potencial da competição dele. Mas, sem dúvida, é o capim que tem maior capacidade de competição. a gente tem que ter bem mais cuidado com ele, mas dá para fazer com a soja tranquilamente. Que bacana! Viu? Hoje a cultura principal que se tem é soja. Então, a época que se planta normalmente é após a soja. E pode ficar seis meses ou pode ficar um ano, dois anos de pasteiros em rotação. O ideal, como se é um capim que é mais difícil de secar, a gente deve priorizar para ciclos mais longos, um ano, um ano e meio de pasteiros. E aí, aí, volta-se a descecação com... A descecação é um pouco mais criteriosa, precisa de um custo maior, mas a gente usa tranquilamente aí. Qual é o problema que nós temos dele após a soja que nós vimos? Inclusive, vamos lá no geral, no Edgar, né? Foi o precebejo barriga verde que nos últimos cinco anos tem causado um grande problema nos pônicos de geral. É verdade. É uma praga secundária da soja, ele vai aumentando no final do ciclo da soja, ele tem uma população um pouco maior, quando se planta esse capim, não tem outra cobertura no solo, não tem outra planta verde. E esse precebejo ataca muito forte o pônei. Aí nós estudamos no outro projeto o que fazer com isso aí e a solução foi a tratamento de sementes. Por quê? A pulverização é pouco eficiente porque esse precebejo fica escondido embaixo da palhada da soja. Então, quando se faz a aplicação pulverizando, a gente não consegue pegar até 10, 20% da população e esse precebejo continuar atacando. Se for fazer pulverização, tem que fazer logo no primeiro momento que começa a colocar a primeira flor. Entendi. Mas o melhor mesmo é o tratamento de sementes. Embora hoje não tenha recomendação para tudo que a gente faz hoje na propriedade tem que ter uma recomendação. Não existe recomendação, mas os produtos que se usa para tratamento de sementes no mercado hoje funcionam para o controle desse precebejo e para a gente ter sucesso. Não foi só na Geraldo, nós tivemos várias propriedades que estamos observando isso, perdas de passagem devido ao precebejo para a igreja dele. Então, a vantagem é que temos herbicidas que dá para controlar essa praga, tá bom? Eberaldo, uma última pergunta para você. Sei que você precisa mexer o doce. Na chuva tudo é fácil, tudo é bacana, tudo é próspero, né? Vem que é uma beleza o nosso capim e a nossa lavoura. E na seca, rapaz? Você deve ter passado algumas entre safras com esse sistema integrado. Deu certo? É, inclusive nós estamos passando por um período seco agora aqui na nossa região. Eita! faz mais de 25 dias que nós não temos chuvas em abundância aqui, né? Só chuva de 10 milímetros, 5 milímetros, a pastagem está sofrendo um pouco. mas o importante, viu, Mauro, é assim, o pânico, a gente já, a fazenda, ela tem umas partes mais férteis, né? Como o solo aqui no sul do MS, ele é um pouco manchado, nós temos terra muito férteis, e temos terra média, e temos terra que estamos em construção, com calcário. O que vale ressaltar é o seguinte, quando a gente coloca o pânico, né, o zuri pós-soja, com essas adubações que a gente faz, ele aguenta bem essa seca, né? Então, ele vem assim até, até o mês de maio, junho, aí ele vem muito forte, né? Pós-soja, porque ele está aproveitando os nutrientes que foi do soja, né? Que está ciclando para a pastagem. O período de agosto, ele dá uma caída, setembro ele dá uma caída, e nas primeiras chuvas de setembro, ele já vem, né? E agora a gente começou a fazer adubação também, nos pastos que está ficando definitivo, nós estamos fazendo adubação com NPK, nitrogenada, em setembro, na primeira chuvada. Então, a gente está assim, está com um resultado muito satisfatório, comparado com as MG5 que tem lá. As MG5, elas ficam mais verdes um pouco, no inverno, mas porém, o ganho que o Zori está dando para nós até junho, maio, junho, aí, é um pouco superior do que a braquiária, a MG5, no caso. Entendi, está aí, pessoal. Mais uma dica para o agropecuarista brasileiro, a importância dos sistemas integrados de produção de carne e grãos, tem ajudado muito aos produtores rurais, tem a testemunha ali, o Everaldo Reis falando ao vivo direto de Naviraí e o doutor Luiz Zago, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste falando ao vivo direto de Dourados, ao qual eu agradeço a disponibilidade dos dois em compartilhar conosco mais essa conquista, esse estudo, essa vitória da nossa querida Embrapa e eu estendo aqui as homenagens a todos os pesquisadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tá bom? Everaldo, obrigado, muito bom dia e boa safra pra você, meu irmão. Bom dia, eu que agradeço, um abraço, obrigado. Doutor Zago, pra encerrar, o senhor deve ter escrito algum artigo sobre esse experimento e é só buscar no site da Embrapa que com certeza teremos mais informações mais técnicas, né? Sim, nós temos publicação, a questão da desficação é uma parte mais sensível, é mais complicada um pouco por intolerar, mas tem como fazer isso aí. e a gente tem que conhecer essas limitações desse pânico pra não errar também, porque a questão da semeadura, nós temos uma boa taxa de semeadura pra não ficar aquela entorcerada, tem a questão de, é um dos capis mais exigentes de fertilidade desse solo, mas quando se vai trabalhar com lavoura, se corrige o solo pra soja, essa conexão em grande parte serve pro pânico, o que nós vamos precisar como Everaldo falou, nós precisamos entrar muitas vezes com nitrogênio. e outra questão é maneiras de pastagem, aqui que se chover bem, se aqui produz muito, tem que se pensar em melhorar o maneiro de pastagem, piquetear mais, ter o controle do pastelo, porque senão também a energia pode ter alguns problemas aí. É, tudo na vida tem o pró e o contra, né, só estudar, tá, as dicas estão lá, viu, obrigado doutor Zago, grande abraço. Abraço, obrigado aos dois. Obrigado aos dois.